Muito bem amigos do canal, vou fazer outro vídeo aqui, hoje não fiz nenhum ainda disparando com a minha Miura 2 calibre 20, comprado em 2002, a arma está em estado de nova ainda, hoje as novas eu tenho visto o pessoal reclamar com folga nos canos, essa aqui não tem uma folga sequer, isso aqui agora faz alguns anos que está meio parada, muito raro atirar com ela, mas já foi muito usada, já passou um 8 de mil tiros isso aqui, isso aqui deu algum mil tiros já, eu acredito que dois mil disparos tranquilamente, então aqui eu comprei, comprei dois choques externos, um até eu deixei, mas agora eu tirei um e coloquei um interno original, desse interno veio 5 com ela quando comprei em 2002, comprei a arma em 2002, veio 5 desses choques internos, esse aqui é o full, é o mais fechado, eu esqueci de trazer a munição que eu vou usar, a munição é uma chumbada de EPS que eu compro, que se você colocar ela aqui, ela entra só um pouco, sabe, ela sai prensada aqui da boca do cano, então ela tem uma direção bem boa, e eu sempre disparei com o full, era o 1 e o 2 que eu tinha aqui, hoje tem esse externo, só que o externo é muito fechado para tirar a balota, então eu vou atirar só com esse 1 cano aqui, a arma está aqui, os cartuchos estão aqui, eu mesmo carrego, os alvos estão a 20 metros, vamos deslocar até eles, vou colocar o celular para disparar, vamos ver, dar uma olhadinha nos alvos, vou disparar aqui, isso aqui é um botijão de gás, não me engano 3 quilos, eu não lembro, mas isso aí saiu fora, saiu, isso aqui não existe mais, então, só que isso aqui está guardado pela ferrugem, vocês podem ver, isso aqui está guardado há anos, e aqui tem gás ainda, pelo que eu, quando eu vim e chacoalhei, ele tinha, tem bastante gás, eu acredito que não vá explodir isso aqui, mas eu vou atirar da mesma forma, e daqui é um, 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 aqueles botijãozinho de, que tem gás de refrigeração, que todo mundo conhece, e aqui é um, um galão de óleo lubrificante de 5 litros com água, ele está cheio d'água, eu estou meio destrinado, vamos ver se eu, se eu acerto, os alvos aqui é com balote, e o balote sempre, como você sabe, não é, não é tão fácil, né, você tem uma carga de chumbo, carga de chumbo, beleza, uma carga de chumbo é tranquilo, né, você não tem como errar, mas aí o balote já é, já é mais complicadinho, afinal não é um rifle, né, não é cano raiado, mas enfim, vamos lá, vou disparar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. Já disparei aqui embaixo. Tirar o zoom aqui. Acertei aqui na primeira, ele caiu. Quando coloquei de volta. Meus amigos, tá gelado esse botijão. Entrou aqui no centro. Agora peguei o jeito da mira. Fatal, deu no meio. Orifício de entrada. Olha onde é que saiu. Ah, isso aqui é duro. Eu esqueci de falar. Olha aqui, ó. Esse botijão levou, olha, no mínimo, 50 disparos com rifle 22. Olha, aqui tem uns 4 ou 5 disparos juntinhos. E ele não fura a munição do 22. Agora, olha isso aqui, cara. Que loucura. Fez um furinho redondinho, como se fosse uma broca. E aqui onde saiu, ó. Impressionante. Deve ter dado um efeito bem bom quando o garra saiu. Vamos ver depois na imagem. Aí, aqui. Aqui foi o disparo no galão. Plástico com água. Olha o que faz. Mas pense num estouro, os tiros também. Meu Deus do céu, cara. Aqui o botijão de gás de refrigeração. Entrou aqui. E saiu aqui. Quero arrumar uns... Ver se eu arrumo uns 4 ou 5 desses aqui. E em filerar, eu quero ver quantos ele... O balote atravessa. Mas um balote de 20 desses aí, meus amigos. E ó, peguei o jeitinho da mira. É muito preciso que ele saia... Ele saia comprido na boca do cano. Porque ele entra... Entra justo no cartucho. E eu disparei agora. Foram 3 disparos. E 2 disparos eu errei. Eu não peguei aqui. Quando eu tirei no galão d'água também, pegou. Não, não pegou. Errei mesmo. A gente tinha pego aqui embaixo, mas não. Senão teria arrancado esse cavalete aí. E um deu aqui no cavalete. Poxa. E olha, é madeira. Não é muito mole, não. Olha onde é que saiu isso aqui, cara. Furou essa madeira. Aqui em cima ela tem uns... Aqui no passo olho tem uns... Cara, uns 6 centímetros. E essa madeira aqui tem mais uns 6 centímetros. E essa madeira aqui onde ela entrou... Ela tem uns 3 centímetros. Soma isso aí tudo, cara. Pra ver o estrago. E foi embora. Foi embora. Olha o buraco quebrou aqui onde saiu. Então, tá aí a... A vintona. Tá meio parada ela. Mas é show de bola. É impressionante. Uma arma que eu já tenho... 17 anos, né? 2002 o registro dela. E se me pedirem se pode... Se não pode... Daí eu digo a vocês... A arma registrada é a propriedade minha. E eu posso sim. Só que aí um pode. Na sua propriedade pode. Esse balote... Como eu tava tirando com o cano de cima... Eu não sei porquê. Mas ela... Ela tem que mirar aqui, ó. Pra acertar aqui no galão. Pegou aqui embaixo, ó. Aí depois que eu tirei baixo no botijão... Vi que tava tirando baixo. E... Aí eu subi o tiro. Mas é impressionante. A precisão é... Se você pega a mira, é impressionante. Mas tá aí. Olha o resultado. Espero que gostem. Um abraço aí a todos. E aí